Música Mônica e Márcio dizem sim para o amor. O amor que vocês sabem passa pela tolerância, pelas diferenças que são aceitas com paciência. É entender às vezes que é preciso tentar aceitar o erro, ter controle naquele momento em que quase ficamos fora do sério, sabe qual é? Mas vocês se aceitam, vocês percebem e respeitam os defeitos um do outro. Música 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 Mônica, é de sua livre e espontânea vontade receber Márcio como seu esposo para esta caminhada do amor. Sim. Márcio, é de sua livre e espontânea vontade receber Mônica como sua legítima esposa para esta caminhada do amor. Música 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 Amém. 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 Amém.